Que o Senhor possa dar para cada pessoa, cada mundo, cada mulher que está aqui, que ela receba também a sabedoria do Espírito Santo. Me imploro, Senhor, por esse projeto Graquianos. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, saúde, agradecer a todos os nossos anjos voluntários, que têm nos ajudado ao longo desses 20 anos, que nós possamos, esse ano, alcançar uma vitória inédita, mas que seja feita a Tua vontade. Senhor, nesse momento, te peço a cura, não só a cura física nossa, mas a cura da nossa mente, e a cura principalmente espiritual para cada um de nós. Eu te agradeço muito, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família. Eu te peço Tuas misericórdias que desçam sobre cada um de nós, e que o Senhor Jesus traga paz para nós que estamos aqui. A graça nos alcance. Espírito Santo, nos consola, nos conforta, traz a sabedoria para cada um de nós. Eu te agradeço em nome do Messias e em nome de Jesus. Amém.